Sejam bem vindos a mais uma parte da campeã dos alas aqui no canal do Zang Então na última parte a gente retomou as ilhas aqui, destruímos o Império Romano do Oeste E eu tava aqui olhando minha árvore genealógica e tem dois cidadãos aqui Que tem esse anelzinho vermelho, que quer dizer que a lealdade deles tá muito baixa Então tem chance dele se revoltar Então, deixa eu mostrar o que eu fiz aqui né Porque normalmente faço umas coisas que eu não preciso gravar Mas vou mostrar pra vocês entenderem como é que funciona isso no jogo Então aqui eu tenho algumas coisas de intriga né Que eu posso fazer algumas ações, posso assassinar algum personagem aqui da família mesmo Ou dos nobres, usando a influência Posso fazer tanto pras esposas quanto pros maridos E então aqui eu tenho essa opção aqui ó Asegurar lealdade Que eu posso usar pra tentar aumentar a lealdade de algum personagem Então eu clico aqui, clico em quem eu quero que eu aumente a lealdade E tem a chance de funcionar O dessa aqui eu usei o poder dela pra aumentar a lealdade desse Mesmo sendo um filho bastardo, eu vou tentar aumentar E eu acho que é isso só Só pra vocês terem noção como é que funciona aí Pra caso alguém nunca tenha visto essa mecânica Em algum total war Tá acostumado com o Warhammer que não tem isso Igual eu Então, explicando pra vocês entenderem Tá, agora meu plano é pegar essa província aqui Vou esperar recuperar o exército dele pra ficar mais barato pra colonizar né Mas eu vou pegar essas duas cidades e depois Vou finalmente vir pra Cartago aqui Ou Cártago, sei lá Governador aqui subiu de nível Põe o ponto aqui E põe esse aqui que aumenta a velocidade de pesquisa Lembrando que é a DLC de Norsca E vai chegar também a DLC da Queen and Crone Que vai sair uma senhora pros elfos nobres Uma senhora pros elfos negros E um senhor grátis pros elfos nobres E essa DLC chega dia 31 Junto com Norsca e todos os regimentos renomados que faltam no jogo E como eu sempre jogo com mods Porque eu não gosto de jogar o jogo sem mods Eu acho bem vazio até O jogo ainda assim é bonito pra caramba É bom de jogar Mas os mods eles completam um monte de coisa Que a gente sente que falta no jogo Então, quando chega a patch grande assim Os mods demoram um pouco pra ficar compatíveis Com a versão que o jogo tá agora Então eu vou esperar a coletânea que eu tô fazendo Ficar estável Que eu posso usar ela Porque eu já meio que montei a coletânea Quando eu lançar a DLC de Norsca Com certeza vai sair uns mods referente A tribo Norsca, né? Os favores políticos Tá, pela vista, aqui, peraí Esse aqui não conseguiu Nem os dois conseguiu Fazer a lealdade aumentar Caramba Tenta de novo Não, não dá Você consegue Consegue Tem 210 de influência Meu, tenta sancionar esse cara aqui pra mim então Esse bastardo Não tô usando ele pra nada Tira ele da minha frente Não, aqui Vamos colocar agora Preciso gastar dinheiro Pra pôr as tecnologias Aí não Vamos colocar esse aqui Que vai melhorar as plantações pra viver o 4 Então Eu vou esperar a coletânea ficar estável E quando eu lançar a DLC de Norsca Com certeza vai sair algum mod Referente A facção de Norsca Então Eu vou esperar sair os mods também, né? Acho que vai dar tempo Eu terminar a campanha dos alas Antes de eu Começar a campanha do caos E dos De Norsca E eu vou fazer Não fique chateado Se o senhor que você quer ver Perdeu a votação lá Porque um dia eu vou Com certeza Fazer A campanha de todos os senhores De todas as facções Demora pouco Obviamente São muitos Mas ainda assim Eu vou fazer Vou botar mais infantarias aqui Porque esse exército É por infantarias Me falaram pra subjulgar a Roma Mas ela está Sob posse dos Ostrogodos E eu tenho acordo comercial Com os Ostrogodos Então Eu não quero atacar eles Acho que eu vou pegar esse exército E vir aqui pegar Não adianta nada pegar Siracusa Porque eu só tenho uma cidade Também, né? Então Então você aqui Vamos botar mais um infantaria Do seu exército Nessa província aqui Que eu tenho que construir Coisa de indústria Que eu quero construir Um desse aqui Melhor esse aqui Das árvores Então você continua Recurando o exército Aí Recruta Um desse aqui Quanto maior o exército Menor o custo Para colonizar um lugar Nossa renda agora Está a 5 mil Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado . 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 Opa, conseguiram matar aí o carinha que eu pedi Matei um político E consegui estabelecer a lealdade do outro É, acho que ele viu que o outro foi assassinado, né? Falou, deixa eu ficar quietinho na minha aqui porque o negócio tá perigoso É isso aí mesmo Sacerdote sub de nível Vamos colocar dogma dois pontos Sacerdote sub de nível, só Então você recruta dois desse lanceiro aqui Cavalarese já tem bastante Ok, esse exército da África ele tá com medo de chegar perto por causa dessa minha frota aqui, né? Que tá grande pra caramba Eu vou até colocar essa frota aqui Vou colocar ele em modo patrulha porque assim a gente perde menos Menos renda pra piratas ali Tem menos 25% de renda perdida pra piratas Não muda muita coisa, mas É bom deixar aí porque ganha experiência também, se eu não me engano Então Acho que por enquanto eu vou ficar focando nessa província aqui Porque ela vai me gerar bastante dinheiro com esse negócio aqui Então aqui eu vou construir mais um negócio de indústria E aqui A igreja aumenta a renda de agricultura Não vai combinar Cesária Não sei, não sei Tá, eu não vou colocar nada aqui não ainda Córdoba Que eu posso colocar aqui pra você Esse aqui é bem interessante Vai aumentar 5% da minha renda de comércio Eu quero Só que o saneamento vai embora Vai ficar zero Assim que eu terminar de construir esse aqui Eu já ponho um poço aqui e já vai estabelecer de novo Agora que a ordem pública daquelas ilhas já está meio que estabilizada Eu vou movimentar meus exércitos Só não sei pra onde Eu realmente não queria sair colonizando essas ruínas Na maioria das ruínas aqui, eu quero pegar as cidades mesmo Porque colonizar a ruína é um saco Eu tenho que gastar mal dinheiro pra colonizar Depois de construir a cidade do zero Você perde metade do seu exército pra colonizar Fora que a maioria das facções que tem aqui ao redor de mim é tudo Não é da minha cultura Então eu vou ter que converter tudo E demora, como vocês já viram Mas acontece Queria saber onde que o Atila está Quem não tem essa né Se eu colonizar muito perto deles Tá demorando essa devastação aí Vamos Atila Vamos, vamos, vamos Ah, hoje eu estou devastando mais de um povoado Ok, olha É, com certeza eu estou devastando mais de um Não sei porque tem que esperar a animação inteira acabar pra fazer alguma coisa Bom, a facção voltou aqui Os Anteans, a facção dos Suevos Não, né? Suevos? Ah, os Slavos Eu chamo de Slavos Tá, seu zero está quase cheio Então você já pode ir ali no próximo turno Vem pra cá Acho que aqui você tem o movimento que eu preciso Fica reforçando aí Você desconstruir isso aqui Você melhora o poço Deixa eu precisar de saneamento Não sei que deu um monte de cidade a mim que está no nível 1 Mas Tá, aqua se está Eu tenho a cor comercial com essa galera aqui? Eu acho que não, né? Septimania Vocês me odeiam Vocês estão em guerra com os Dunos E são aliados dessa galera aqui Tive sinceramente de atacar vocês Afinal, eu preciso dessa província pra ganhar Vocês tem o exército cheio aqui Essa facção quase não tem exército E esse aqui de baixo Você está mais vulnerável? Esse aliado dos separatistas da África Eita Você tem três cidades Eles tem uma Nenhum exército Tudo machucado Não sei, não sei Aqui tem uma frota De sete sinceridades Cartago Como é que está a sua conexão? Não muito forte Eu vou pra Cartago então Vem pra cá primeiro Ordem pública Está em menos quatro Construindo esse ali pra estabilizar mais ainda Dá mais três A estabilidade Já parou, né? Agora tem o problema de imigrantes Que isso vai parar quando as cidades forem convertidas Provavelmente no próximo turno Eu não vou conseguir colonizar ainda, né? Eu vou mandar esse espião subir aqui Pra ver o que está acontecendo Esse aqui também não tem nada acontecendo por aqui Então Vem pra cá Pra eu ver quando que os urnos vão chegar aqui Os senhores do Tiso podem continuar aí Até que a religião se estabilize Eu vou até colocar uma delas aqui Na ilha Porque a religião aqui está bem estável ainda O cristianismo latino está em superioridade aqui E eu preciso converter a galera logo Isso Próximo Quins domést me Smoke . . . . . É melhor me expandir para a Kártego mesmo porque aí eu tô longe dos Hunos, né? Então enquanto tu estiver longe deles ainda e fortificar o que eu tenho, é melhor pra gente. Se eu pegar as cidades ali em cima dos separatistas do Império Romano do Oeste, eu vou estar muito perto de onde eles vêm, então vai ser perigoso até que eu consiga converter. A África vai perder o exército inteiro dela para a atrição, eles não saem dali. Garamantians falando dos destruídos. Eu nem sei quem é os Garamantians. Pra mim os Garamantians eram aquela galera que eu devastei aqui. Mas deve ser outro. Então você agora vem pra cá. Desembarca aí. A gente vai atacar essa galera. Eu tenho por comercial com eles, né? Tenho. Então vamos cancelar o por comercial. Se eu declarar a guerra agora... Não fala se eu... Porque acho que é só o Warhammer que implementou isso. Tem que esperar uns turnos pra você declarar a guerra depois que você quebra um tratado. Mas enfim. Então como eu sei que eu não vou conseguir colonizar ainda com a renda que eu tô, acho que eu vou melhorar as cidades. Hum, esse aqui vai deixar eu recrutar os cachorros. Bem interessante. Então qual que é o que dá mais renda de indústria aqui? 70,50... 450... Esse aqui aumenta a renda de comércio. É interessante. Só que esse aqui é o que dá mais. Só que dá uma penalidade de ordem pública absurda. Primeiro vamos construir um desse aqui então. E construir um desse aqui. Hum... Hum... Se eu subiu de nível. Vamos colocar... Aqui e aqui. Já que se dá pra gente construir uma fazenda. Não precisa. A nossa sacerdotisa pode subir na ilha aí. Vai esperar a população aí que a ordem pública vai ficar estável. Olha como é que tá o resto das minhas províncias. Tá tudo subindo ordem pública. Ótimo. Cartaginenses tô ganhando 2 mil de renda. Na verdade nem esses e a Lusitânia. As duas mais ricas que eu tenho. E nem tá tão avançado assim. Tá aqui... Eu vou ter que espalhar... A religião pra outra província. Então deixa eu tirar essa sacerdotisa daqui. Que aqui já tá alta a religião. E... Ir lá... Numa cidade que eu vou ter. Passar o turno. Provavelmente a África vai... Avançar. Quando a gente pegar Cartago. Acho que é Cartago. Que falou. Tchau. Chegáre... Tchau. Será que os vândalos vão ficar guardando minha ilha ali para mim? Não, 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 não. Eu confesso que embora eu goste de lutar nas cidades do Total Rathion, eu sinto saudade dos meus monstrinhos do Warhammer. Saquei o assentamento, perdecei no Império Romano do Leste, falhou a missão, tá? Eu não ia fazer nada Bastardos de guerra com os Hunos Você vem pra cá, sacerdotiza Mesmo... A galera me odia para eu declarar a guerra assim que eu quebrei o tratado Não sei porque eu fiquei confiável, mas os vândalos decidiram não se recusar e entrar na batalha Eles estão fracos também, então eu não vou culpar eles Vamos aí, eu vou atacar Por cidade aqui também Agora eu vou atacar Será que vale a pena lutar? Só tem barcos na varnição deles Vamos lutar, vai Vamos salvar aqui E bora lá É uma batalha de muro, então eu vou ter que usar meus barcos para quebrar o portão lá Atacar as unidades deles por trás Eu duvido que eles vão querer enfrentar em mar, né? É que a gente tem vantagem Vamos lá Vamos lá Amém. Tá chuva? Não, por favor. Aí, tempo limpo. Vamos atacar esse portão aqui, que tá mais perto do mar. Aí eu já consigo tirar com as catapultas ali. Lanceiros, fiquem aqui. Formação de lança pra não tomar tanta flecha. Mataria que não tem formação de lança, só espera aqui atrás. Cavalaria aqui também. Vocês aqui, general muito atrás. Vamos esperar nossos lanceiros quebrarem o portão ali. Eles já abandonaram a formação que eu pedi, né? Então corre pra lá e vai quebrar o portão. Ok, por mar aqui, vamos ver o que eles vão fazer. Provavelmente eles vão querer brigar com a gente aqui em mar, né? Pois, em terra. Então vamos posicionar as unidades aqui. Que aí qualquer coisa a gente já recebe eles aqui bem calorosamente. Eita, catapultos atirando do meu barco. Catapulto desses. Sai daí gente, todo mundo pegando catapultos aqui. Ele tá mirando forte no meu barco. Vamos apagar o fogo aí galera. Agora meus catapultos chegaram. Quero duas em cada barco da catapulta deles ali. Chegou mais catapultas. Vou mirar aí nessa galera. E sai daí meu general. Vamos tomar no portão deles aglomerados. Também você aqui, você aqui. Ainda tão tomando pedra também. Acho que ele consegue tirar da minha barca de boa. Já tá chegando uma surpresinha pra vocês aí. Aí galera, pega eles. Pegamos aqui o outro barco deles. Os barcos arqueiros aqui. Vem pro lado lateral aqui. Dois de ariads aí pra cá. Peguei essa galera do cilindro aí. Eles decidiram vir brigar com a gente. Mas o general pode vir ajudar aqui. Se bem que tá caindo bastante pedra na galera do cilindro aqui. Porque eles vão morrer antes. O único papel aqui é matar eles. Então, um dos ariads vem pra cá. Porque a gente precisa derrubar ali aquela... Esse barco que tá atacando a gente. Bom, aqui já veio uma galera tão corajosa. Ela tá com a gente, né? Na praia. Normalmente não vão nem chegar na nossa montaria. Mas... Tch. No modo óbvio. Lança, flecha, pedra... Inferno. Imagina, você desembarca na praia e acontece isso. Você vira aqui o barco. O barco está fora de amunição. Aí, basta na lateral dele. Tchau. Quase com uma porrada. Um dos ariads estão bem de boa lá ainda. O barco deles já era. Vamos pegar esse barco ali agora. E já era. Nós estamos aí quebrando o portão. 50%. Vamos dar uma acelerada até esse portão quebrar mesmo. Enquanto isso. Todo mundo aí, não esquece. Venham pegar esse barco de xilindro. A unidade está correndo dos inimigos. Se eu fosse vocês, eu saio daí gente. Mas agora é meio tarde. Ok. Quebramos o portão. É hora de entrar. Infantaria aqui também pode entrar. Pikeman pode se juntar aqui. São cavalarias para receber a gente. Então vai ser super tranquilo. Estorja Caeira. Campeiro conquistamos os portões. Arqueiros. Agora que não tem mais portões, venham para cá. Cachorros. Vamos mandar a galera naquela catapulta ali. Se divide aí galera. Se não precisa de todo mundo para bater a unidade de cavalarias. Se não precisa de todo mundo para bater a unidade de cavalarias. Então. Agora que a cavalaria deus está correndo a gente. Os cachorros podem vir e pegar essa cavalaria melhor. Finalizou o prático que ganha. Então vou só acelerar aqui. Deixar as coisas seguirem o curso. Que a gente não vai nem precisar de todas as pantarias que eu estou trazendo aqui. Nossa pantaria é muito superior à deles. Então está super de boa. A boa intenção deles era totalmente marítima ali. Então realmente não tinha chance deles brigarem com a gente depois de perder a frota. Quase nem machucou o nosso exército. A gente só perdeu aqueles 379 ali mesmo das frotas. Ok vamos ocupar. Cartago agora é nossa. Repara o porto. Desconstruir isso. Desconstruir isso. Repara isso aqui. Você pode inspirar a população aí. Vamos converter essa galera. Governador posso botar algum? Não. Então deixa. Próximo passo é pegar aqui a Hadrum Mentum. Mas agora estou bem mais perto da África também. Então provavelmente eles vão correr daqui. Caralhes o que eu vou fazer com você? Não sei. Não sei o que fazer. É muita coisa para construir. Fique decido. É sempre assim. Vamos melhorar mais um nível disso aqui. Enquanto a gente melhora isso aqui. Porque isso aqui não dá penalidade nenhuma. Ele só aumenta a nossa renda em 5% a cada nível. Então é ótimo. Tá. Estou com 2 mil. Dá para construir alguma coisa? Com 2 mil? Dá para construir o poço aqui? Que eu queria? Tá. Vamos construir o poço. A gente já estabiliza de novo aqui a bagaça de saneamento. No próximo turno isso ainda vai aumentar um pouquinho também. Porque a construção do ouro vai acabar ali. A gente vai ganhar 5% de bônus no acordo comercial. Foi só os vândalos decidirem não entrar em guerra comigo que eles... Não entrar em guerra comigo na... Na... Ali contra os... O pessoal de Cartago. Que agora eles vão começar a saquear meu lugar, sério. Daqui a pouco eu vou bater neles. Se eles ficarem com essa gracinha. Ok, assassine o seguinte personagem, Sagdorakus, quem é esse cara? É o espião de Carthagun? Ah, esse cara aqui, que nomezinho, velho. Você põe um ponto em Dogma, aí a gente pode converter algum agente inimigo se precisa, agora, põe pessimismo, desconstruar esse aqui, sete mil para melhorar o negócio aqui, vamos vir aqui pegar essa outra cidade agora, nem tem guarnição, tchau. Tô chegando em você aí, acho que fiquei esperto. Nada de momento, repara isso, repara isso, desconstrua isso, desconstrua isso. Tá aqui que vamos pegar um negócio de saneamento já, veja que a gente não tem o dinheiro para converter a parada. Aqui pode construir mais uma infantaria e acho que a gente consegue até tomar Siracusa com o que a gente tem. só esperar a frota se recompor aí. Eu controlo praticamente toda essa parte do mar aqui, só tem alguns portos aqui que estão compartilhados ainda porque eu não tenho essa cidade aqui. Se eu tivesse tudo isso aqui já seria meu. E quando você controla a maior parte do mar, acho que eu não esqueci de mostrar, né? Espera aí, deixa eu ver. Ali ó, eu tenho menos 9% de renda perdida para a pirataria, eu ganho mais 16% de reposição em portos, menos 5% de recrutamento naval, custo. Agora se eu vier nessa aqui ó, aí já muda. Menos 27, aqui é menos 8. Ah, na compartilhada é melhor ainda. Pelo menos para pirataria, né? Não sabia, achei que era o controlado era melhor. Ah, a jaques, a jaques, sei lá. Bom, aqui construiu mais um negócio de saneamento, minha renda estava em R$4.300 no último turno, agora está em R$5.600, depois terminei de construir o negócio lá. Com o tempo a religião vai começar a se estabilizar aí. Está até abaixando todas as outras, o negócio está crescendo bem rápido, então daqui a pouco a ordem pública se estabiliza também. Agora eu vou tentar pegar a última cidade dessa facção ali para destruir ela, eu vou estar colado na África depois disso. Ou eu volto e pego a última cidade que falta, que está em ruínas ali, para fechar a província. 10. 12. Vamos, não demora para devastar os lugares. 12. 15. 18. 19. Ah, são os maurians que eu estou indo a guerra, tá, não tinha esquecido o nome da facção. A gente está chegando bem pertinho do Império Bizantino agora, tem uma cidade dele ali naquela região de deserto da África também. Não sei para onde você está indo, Siracusa, mas eu realmente não gostei disso. Vamos ver se está indo para perto da minha ilha aqui em Ajax. Eu acho que chegou a hora de eu ter outra frota aqui, porque do jeito que as coisas estão indo, eu realmente vou precisar de outra frota para cuidar das minhas ilhas, enquanto eu avanços com a outra lá embaixo. Fighter, Master Planner... Vamos pôr esse Relentless Attacker, porque aí a gente ganha moral quando a gente for atacar. Eu vou colocar uma frota aqui, vamos recrutar aí uns 4 barcos de infantaria. Ajax, acho que eu vou melhorar você, a gente ganha mais arqueiros para se defender, é sempre bom. que eu vou construir também, deixa eu ver, já estou ganhando renda do porto aqui e a renda de comércio, tem um negócio que aumenta a renda de comércio aqui, não tem? Aqui. Esse aqui. Então eu vou construir isso aqui. Caralho, vou botar mais um ponto aqui de construção para você. Tá, eu já alcanço a outra cidade deles ali? Acho que já, né? Ou não? Tá, acho que eu tenho que vir até aqui primeiro para liberar a visão da cidade. Ah, o Império Bizantino já está atacando eles. Nossa, é um exército inteiro do Império Bizantino. Caraca, vocês veem a pressão de mim, o negócio vai ficar louco. Vamos esperar aqui em Rádio Mendo mesmo, quietinhos. Siracusa, você vai perder sua única cidade agora. Eu vou te tornar meu vassalo. Só para você me ajudar aí, enquanto você quiser ser meu vassalo, né? Eu nem vou precisar lutar, embora eu vou perder um pouco das minhas tropas. Um pouco, bem muito, na real, né? Ah, posso liberar a facção da Itália. E a Itália, ela me odiava antes, então eu vou liberar ela. Mesmo ela me odiando antes, ela pode ser útil. Vou voltar aqui para o mar para recuperar minhas unidades. Não vou recrutar mercenário, porque eu já estou cheio de mercenário nesse exército. Desconstruir isso aqui. Aqui não sobrou dinheiro para nada, tem que construir um poço. E a luta continua aqui para você recolonizar o negócio dele. Porque eu sempre faço outra coisa antes de mandar você ir lá. O governador coloca um ponto aqui, para dar mais comida para a província. Um ponto aqui que realiza a corrupção. Sacerdotiza, põe um ponto aqui e aqui. Faço turno. Provavelmente aquela província que eu tenho que pegar lá do outro lado, perto da Rússia ali. Caledonis que entra em guerra com os Juts. Obviamente eu iria ajudar, tem que ajudar. Os Juts estão praticamente do meu lado aqui com um exército cheio. Poderia quebrar a aliança, mas não vou fazer isso não. Os Juts ficaram quietinho enquanto eu atacava um aliado deles lá, que era o Swabin. Então, em resposta a isso, a gente respeita também e vai ajudar. Como é que os Juts ainda devastaram tudo que tinha ali no leste europeu ali? Está demorando para vir onde eu estou. Eles vieram, mas foram embora. Ainda bem até. Se não, ele está ferrado. E aí, Mauro? Vocês vão conseguir brigar com o Império Bizantino? Vão morrer? O que vocês vão fazer? Itália, quem tem que ganhar é com a Dacia. Pô, Itália, você está brincando. Acabei de te libertar, velho. Você nem tem força para lutar com a Dacia. A Macedônia e a Dacia me odeia, né? Então, tanto faz. Vamos ajudar a Itália aí. Mas é muito sem sentido uma facção pequena que ele declara guerra em uma facção muito maior que ela. A Seracusa está correndo aí. Não tem mais cidade, né? Eles querem casar. Tá, você tem a lealdade, ela tem tributos bons, então não tem nada contra. Pode casar. Aqui, pelo menos, não tem nenhum UNO aqui. Como surteiro deve ter, tem bastante ruína aqui. Você fica nessa parte aqui da Itália, que aí eu consigo ver se eles estão vindo pra cá. Tá, acho que agora eu tenho o dinheiro que eu preciso pra colonizar aqui ainda. Deixa eu fazer isso antes de qualquer coisa. Tá, 4 mil eu tenho. Então já vamos construir aqui a cidade. Depois só vai faltar essa aqui do meio. Ordem públicas ainda estável, né? Quer dizer, aqui tá menos um. Aqui ainda tá abaixo, né? Porque acabei de pegar a província, né? Só não sobrou dinheiro pra construir nada aqui. Eu vou tentar converter esse carinha pro meu lado aqui. Vamos ver. Preciso pegar 23% de chance ali pra ele vir pra minha causa. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Sucesso. Eu consegui parar ele, mas não converter ele. Tem que ser um sucesso crítico pra dar certo. Tá, você vem pra cá. Vem aqui em Cartago. Vou recuperar seu exército. Recruita mais uma infantaria aí. Sim. Então a frota pode ser pequena mesmo. Só vou proteger caso alguém tente atacar a Jax aqui. Então não precisa ser uma frota tão grande. Cartago nova. Vamos gastar aqui o crescimento pra construir alguma coisa. Que eu ainda não sei o que. Mas só pra deixar o espaço ali e gastar o crescimento. Pra ficar parando de aparecer esse martelinho. Eu tô com muito medo desses vanduos. O que eles pretendem fazer? Porque eu tô com suspeitas. Se eles decidirem declarar a guerra comigo, do nada. E vai ser bem zoado. Eu vou colocar essa merda. Aqui... Eu não posso devastar ainda a parada. É isso, né? Eu vou colocar lá em as jacas. Estou com medo desses urnas de atacar a cidade e eu ter pouca unidade para defender lá, então vou mandar ele para lá Afinal aqui não tem mais nenhuma ameaça que possa atacar Palma, já estamos com todas as cidades ao redor Quanto eu vou gastar para colonizar aqui? Ah, vou esperar encher o exército, ou não precisa, será que muda alguma coisa? Eu acho que muda, mas vamos ver 5.800, é, muda, então... Para mais um turno aí, posso gastar um pouquinho do dinheiro ainda Tá aqui, vamos ver o que eu posso constituir É, eu poderia já melhorar a cidade aqui, né? Ué, o Império Bizantino não pegou a cidade aqui? Ah, apareceu uns separatistas romanos aqui O que aconteceu com aquele exército gigante do Império Bizantino? É, a facção deles está viva, eles tem uma cidade aqui embaixo Caramba É, eu já expliquei porque eu não vou pegar aqui, né gente? É região de deserto, eu não me dou bem com a minha facção Ah, nem compensa pegar esse aqui agora, deixa assim a bela dizer mesmo Vou tentar pegar essa cidade aqui Só que para esse primeiro eu tenho que botar a minha frota aqui, para proteger minha cidade, né? E agora sim eu começo a vir para cá com o outro exército para colonizar Que provavelmente eu nem vou conseguir fazer muito cedo, já que eu vou colonizar o outro lá em cima primeiro Mas eu não gastei quase nada do dinheiro, então talvez eu tenha dinheiro para colonizar as duas Ah, eu esqueci de falar, né gente? Desculpa por não ter tido, acho que foi quinta? É, quinta-feira não teve vídeo no canal É, eu fiquei o dia todo fora, fui fazer uma entrevista de emprego, então não tive tempo para gravar Então eu decidi postar o vídeo quinta-feira na sexta Para mais não ficar tanto dia sendo Se eu postar quinta, eu ia ficar sexta sendo Então eu preferi adiar E aí eu sigo sexta, sábado e domingo com vídeo normal Meus maures me podem surgir com exército A qualquer momento para tentar pegar a cidade lá que eu abandonei para colonizar outra Mas depois eu vou deixar aquele exército na fronteira ali por um bom tempo Até conseguir converter todas as cidades Porque senão a situação vai ficar complicada Então... a gente de novo lá conseguiu... opa, acho que já acabou aqui o cargo da galera de novo, né? Você vem para Highjude, você vem para Warlord Você vem para Tribal Chief, você para Juiz, você para Juiz Você para Ancião, você nada Você Ancião também Só Vou fazer um filho meu aqui que tá... aí não tem influência para conseguir tentar pegar uma esposa ainda Tranquilo Tá, não precisa avançar tanto, pode voltar aqui porque os ônus pelo visto estão meio perdidos o que eles estão fazendo, né? Porque aqui tá tudo devastado pelo que está no mapa, né? Tá tudo devastado Eu não sei quem eles estão atacando, se eles não estão aparecendo aqui Será que eles vieram para o deserto pegar o Império Bizantino e o Império Sassanid? Sei lá A impressão é de mim que eles não estão Tá, então agora eu vou pegar o dinheiro que eu tenho, vou colonizar essa aqui que falta Beleza, constrói esse negócio aqui A cidade tá com doença, então tomara que meus heres não peguem doença de novo Eu vou deixar ele em Tarraco enquanto eu não construo o poço que precisa Aqui você não vai ter dinheiro para colonizar ainda Então não adianta nada Só fica aqui na bordinha Que uma hora você vai ter o dinheiro Você tenta de novo persuadir esse cara aqui Para a nossa causa Eu precisaria de um espião aqui no sul Falha crítica É, meu... A gente foi ferido Daqui a pouco ela volta Vou colocar um poço aqui Tá, os Wandals saíram aqui de Ajax, que bom Acho que eu ia ter que matar meus amiguinhos Quer dizer, esses não são mais meus amigos, vocês quebraram eles E aí Hum... Tá, passar o turno mais uma vez Faz tempo que a gente não tem uma batalha grande nessa campanha né Não tem muita facção para brigar Espera a bizantina ali que eu achei que ia vir para cima de mim e não veio Ah, tem três heres dos Hunos ali Eu gosto da... Vinde-lhe Coru E aí Seu R. Forro comercial com a Itália, aceito Afinal, né? Você já tá me arrastando para um monte de guerra aí Eu perdi meu acordo com a Macedônia Tomara que ela não fique forte para eu ajudar mesmo E aí, minha renda subiu pelo menos bastante com esse acordo Resumo, filho bastardo... Usa um favor político aí gente Não vou gastar influência do meu rei Tá, você ainda não consegue, é porque eu tô tomando redução aqui pelo agente espião da facção lá, por isso que eu tô conseguindo andar muito. Tá, aqui em cima, vamos demolir isso aqui pra construir o poço, poderia melhorar a cidade aqui também, seria bom, mas esse exército pode vir pra Tarraco aqui, porque eu não quero que ele pegue a doença, deixa-se rezar a gosto ali, se resolver primeiro, depois a gente deixa um exército lá. Então gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, se você gostou, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, vejo vocês na próxima parte da campanha dos Alans, e tchau!